Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso primeiro dia da primeira semana da preparação à consagração total a Jesus por Nossa Senhora. Nós estamos usando este livro aqui na versão grande da editora Vozes. E nós estamos na página 179. Eu acho interessante colocar para vocês que o objetivo dos primeiros 12 dias era, sim, para a gente desapegar-se do espírito do mundo. Agora, essa primeira semana tem como objetivo nós adquirirmos o conhecimento de nós mesmos. Olha que importante. É importante também dizer para vocês que nessa jornada que nós estamos aí fazendo, até o dia da consagração, nós teremos muitas tentações para que a gente não continue. Mas a gente precisa perseverar, tá certo? Então, nós estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos às nossas orações. Ladainha do Espírito Santo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Divino Espírito Santo, ouvi-nos Divino Espírito Santo, ouvi-nos Espírito Paráclito, atendei-nos Espírito Paráclito, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Espírito da Verdade, tende piedade de nós Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós Espírito da Inteligência, tende piedade de nós Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós Espírito da Piedade, tende piedade de nós Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós Espírito da Ciência, tende piedade de nós Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós Espírito da Caridade, tende piedade de nós Espírito da Alegria, tende piedade de nós Espírito da Paz, Espírito das Virtudes, Espírito de Toda Graça, Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, Purificador das Nossas Almas, Santificador e Guia da Igreja Católica, Tende Piedade de Nós, Distribuidor dos Dons Celestes, Tende Piedade de Nós, Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, Tende Piedade de Nós, Doçura dos que Começam a Vos Servir, Tende Piedade de Nós, Coroa dos Perfeitos, Tende Piedade de Nós, Alegria dos Anjos, Tende Piedade de Nós, Luz dos Patriarcas, Tende Piedade de Nós, Inspiração dos Profetas, Tende Piedade de Nós, Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, Tende Piedade de Nós, Vitória dos Mártires, Tende Piedade de Nós, Ciência dos Confessores, Tende Piedade de Nós, Pureza das Virgens, Tende Piedade de Nós, Unção de Todos os Santos, Tende Piedade de Nós, Sede-nos Propício, Perdoai-nos, Senhor, Sede-nos Propício, Atendei-nos, Senhor, De Todo Pecado, Livrai-nos, Senhor, De Todas as Tentações e Ciladas do Demônio, Livrai-nos, Senhor, De Toda Presunção e Desesperação, Livrai-nos, Senhor, Do Ataque à Verdade Conhecida, Livrai-nos, Senhor, Da Inveja da Graça Fraterna, Livrai-nos, Senhor, De Toda a Obstinação e Impenitência, Livrai-nos, Senhor, De Toda Negligência e Torpor do Espírito, Livrai-nos, Senhor, De Toda a Impureza da Mente e do Corpo, Livrai-nos, Senhor, De Todas as Heresias e Erros, Livrai-nos, Senhor, De Todo o Mal Espírito, Livrai-nos, Senhor, Da Morte Má e Eterna, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Eterna Procedência do Pai e do Filho, Livrai-nos, Senhor, Pela Milagrosa Conceição do Filho de Deus, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Decida sobre Jesus Cristo Batizado, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Santa Aparição na Transfiguração do Senhor, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Vinda sobre os Discípulos do Senhor, Livrai-nos, Senhor, No Dia do Juízo, Livrai-nos, Senhor, Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis criarem em nós um Espírito novo e um coração puro, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis fazernos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis confirmar-nos em vossa graça, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis receber-nos no número dos vossos eleitos, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos dignéis ouvir-nos, Nós vos rogamos, ouvi-nos, Espírito de Deus, Nós vos rogamos, ouvi-nos, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito Prometido do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito Bom, Espírito Santo, ouvi-nos, Espírito Consolador, atendei-nos, Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, E gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus, Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe Puríssima Rogai por nós Mãe Castíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe Intacta Rogai por nós Mãe Amável Rogai por nós Mãe Admirável Rogai por nós Mãe do Bom Conselho Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Virgem Prudentíssima Virgem Venerável Virgem Louvável Virgem Poderosa Virgem Benigna Virgem Fiel Espelho de Justiça Sede da Sabedoria Causa de Nossa Alegria Vaso Espiritual Vaso Honorífico Vaso Insigne de Devoção Rosa Mística Torre de Davi Torre de Marfim Casa de Ouro Arca da Aliança Porta do Céu Estrela da Manhã Saúde dos Enfermos Refúgio dos Pecadores Consoladora dos Aflitos Auxílio dos Cristãos Rainha dos Anjos Rainha dos Patriarcas Rogai por nós Rainha dos Profetas Rogai por nós Rainha dos Apóstolos Rogai por nós Rainha dos Mártires Rogai por nós Rainha dos Confessores Rogai por nós Rainha das Virgens Rogai por nós Rainha de todos os Santos Rogai por nós Rainha concebida sem pecado original Rogai por nós Rainha Assunta ao Céu Rogai por nós Rainha do Santo Rosário Rogai por nós Rainha da Paz Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Senhor Deus Nós vos suplicamos Que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde De alma e corpo E que pela gloriosa intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Muito bem Muito bem Muito bem Não se esqueçam Se perderem algum dia Não desistam Continue de onde vocês pararam Tá certo? O que importa é a gente chegar lá na frente Nós estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até amanhã Que Deus lhes abençoe E do Espírito Santo